Ele falou sobre Petrobras, falou ser contra a privatização, falou que não quer o Banco Central Independente. Fernando Nakagawa, antes de fazer qualquer pergunta mais específica para você, faz uma análise da sua área aí. Você, como diretor do CNN Business, faz uma análise da sua área. Negócios, finanças, como o mercado viu essas falas e como você reagiu a essas falas do ex-presidente. Havia muita expectativa, Márcio. Boa noite a você, a Roberta e os nossos colegas aqui do Prime Time. Havia muita expectativa no mundo econômico para o discurso. O tom foi considerado moderado pelo mundo econômico, pelos investidores e empresários com quem eu traquei palavras nas últimas horas. Tinha gente que esperava um ex-presidente Lula com a faca nos dentes, o que não aconteceu. Mas o discurso traz algumas peculiaridades interessantes. Há muitas semelhanças entre o que Lula disse com o que pensa Jair Bolsonaro. Por exemplo, ele demonstrou, não escondeu o incômodo com a política de preços dos combustíveis no Brasil. Diz que os preços no Brasil não deveriam seguir o mercado internacional. Fez críticas ao mercado financeiro. Diz que o Brasil não deve se dobrar sempre ao Deus mercado. O presidente Bolsonaro também já criticou o mercado financeiro, o pessoal da Faria Lima. Mas tem outros temas que são muito diferentes. Lula defendeu um auxílio emergencial de R$ 600,00 e não de R$ 175,00 a R$ 350,00 como deve ser agora o novo auxílio emergencial. E defendeu um Estado indutor do crescimento. Isso é muito um papel do Estado desenvolvimentista, como foi um pouco da política econômica dos governos do PT aqui no Brasil. Ao contrário da agenda liberal defendida por Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. Então, há muitas diferenças, mas a percepção, Márcio, é que o tom foi mais moderado do que muita gente temia hoje nas palavras lá do ex-presidente Lula. Márcio, 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 M